Olá, hoje faz 503 anos da reforma protestante que Martinho Lutero promoveu. Ele escreveu, ele colou aquele artigo que a gente vai mostrar para vocês aí agora, onde ele diz que somente a Deus, somente a graça, somente a fé e somente as escrituras, que a gente dê glória somente a Deus. Aí eu fico pensando, eu fico analisando como as pessoas, depois de tanto tempo, podem dizer que querem ajudar o próximo, que tem que amar o próximo, que precisa cuidar do necessitado, do órfão, do carente. E a gente exclui uma série de pessoas, simplesmente porque nós não concordamos ou a gente não entende, eu acho que a palavra mais adequada é não entende porque a pessoa está naquela situação e joga o léu. Tipo, isso não condiz, isso não está conforme a Bíblia, vá para o inferno. É isso que a gente faz. A gente mesmo joga a pessoa para o inferno. A gente não ama, a gente não consegue se pôr no lugar da pessoa, não tem empatia e a gente deixa de amar ou exercitar o amor na sua plenitude para aquela pessoa. Então eu quero nesse dia que comemora, dia 31 do 10 de 2020, que comemoramos 503 anos da Reforma Protestante, lá de Martinho Lutero, que você repense muito. Olha, Deus, busque raciocinar, porque comigo aconteceu assim. Eu tinha muitos paradigmas. Ter paradigmas não é ruim, eu sempre digo isso. Mas acreditar que o seu paradigma é o único correto, aí que está o problema. Então eu tinha muitos paradigmas que foram sendo mudados ao longo do tempo, porque as coisas também mudam, as coisas evoluem. E como a gente tem ouvido, é impossível a gente poder acreditar que tanto tempo do Espírito Santo andando nesse mundo não tenha feito alterações, mudanças na nossa cabeça, no sentido de amar as pessoas, de ser inclusivo, e poder agregar ao invés de rechaçar, de mandar embora. É assim que a gente tem que viver. Eu tenho pensado muito nesses últimos dias, depois de alguns acontecimentos que a gente viu aí, de algumas mensagens, até do pastor Ed, de outros também, e eu tenho pensado muito que eles têm falado, e muitos têm falado que a gente tem que analisar tudo com o filtro da pedra angular, que é Jesus Cristo. Eu não posso ler o Velho Testamento, eu não posso ler o Novo Testamento se não tiver pautado, filtrado e também calculado pela pedra angular, que é Jesus Cristo. Não tem como fazer diferente. Se eu fizer diferente disso, eu posso errar. na minha interpretação, nas minhas conclusões, e trazer algo que não seja a verdade filtrada em Cristo. Então, que tudo que você pensar, falar, ou tentar se manifestar, que seja pautado pela pedra angular, que é Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Pense nisso. Não estou falando de religião, eu estou falando de fé. Eu estou falando de Jesus Cristo. Eu estou falando daquele que é o Senhor e Salvador na nossa vida. Deus abençoe vocês. Segurança também se faz assim. Segurança é assim que se faz, e eu faço. A segurança do coração.